Estabelecimento de estratégia, isso não é crime, isso não é imoral. É evidente que é possível que um ou outro jurista veja imoralidade, veja ilegalidade, mas esse preciosismo jurídico, nesta hora, não faz frente à aspiração nacional de que se combata a corrupção para valer neste país e que o Brasil possa mudar para melhor. Obrigado.